Dois adolescentes descobrindo amor Você pode me seguir na minha fanpage DJ Cris Torres Também pode me seguir no Instagram Arroba DJ Cris Torres E se você pesquisar DJ Cris Torres no Youtube Aparecem vários vídeos meus E você pode ficar atento a qualquer novidade O DJ Cris Torres aqui Eu falo de Cris Duran É de Lascada, não Gui Dalbuquerque, pepiteiro Olha aí Claudineu Minha gente, deixa eu falar pra você aqui daqui a pouquinho Pra você que está nesse momento Vendo o nosso programa, daqui a pouquinho tem a minha amiga Luciana Ribeiro Porque a gente vai daqui a pouquinho Trazer a moçada que ganhou E a promoção dos namorados Próximo programa confirmado A gente traz aqui O ganhador da promoção do feijão nobre O melhor feijão do Brasil e do mundo em conexão Com o show do pepiteiro De uma geladeira duplex, porque as gatas aqui Elas são bonitas, são lindas Sabe por quê? O salão delas Ou seja, o estúdio de beleza é Gabi Araújo É ou não é? Pepitona É isso mesmo, eu e todas as meninas Vamos todas nos produzir lá pra vir pra cá Pra ficar lindas e maravilhosas aqui Pro show do pepiteiro Se você quer um salão com amplo estacionamento Grandes profissionais Perfeito Você tem que passar no Gabi Araújo Que fica na rua Leonardo Mota Número 2450 Passa lá que você vai adorar Beleza Porque agora Eu vou trazer mais forró Eu sei que você que tá em casa Quer dançar com a gente Quer dançar com a gente Dançar com essa bichona assim ó Bora Galinei, bora dançar Bora, bora filho, bora Bora Pode ser agora Pega assim ó Como é que é? Deixa eu ver Já mandando tu dançar É, dançar, bora Vai Solta, bora Solta a música Vai 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 Bora 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 Doutor Renan Música Ninguém merece sofrer Ninguém merece chorar Ninguém merece amar alguém que não te dá valor Ninguém merece sofrer Ninguém merece chorar Ninguém merece amar alguém que não te dá valor Pisando a forrozeira ao vivo Pra você dançar Bora, meu patrão, metido do saboeiro Bora, meu filho, dançar porra assim ó Cansei de sempre ser segunda opção E depois de chamar eu vou acordar sozinha Eu sei que já tem dor no seu coração E é só ilusão você ser meu dia Às vezes eu preciso só de valor Ouvir a tua voz me deixa tão potente Mas quando não me atende eu sou refei da dor Sempre me evitou quando ela está presente Não me acabou Não há outra solução Vou esquecer você Se não pode me dar mais um pouco da sua atenção Ninguém merece sofrer Ninguém merece chorar Ninguém merece amar alguém que não te dá valor Ninguém merece sofrer Ninguém merece sofrer Ninguém merece chorar Ninguém merece amar alguém que não te dá valor CREA arrebentam na mídia nacional Faz como um dos maiores cinegrafistas do Brasil Rogério, ele só usa CREA Leandro Canelão, só usa CREA É a marca do Brasil Telefone para contato 3274-9258 E os endereços, minha querida mulher marobinha Solta Galpão da Felicidade, box 41, 42 e 43 Centro Comercial, Catedral Loja, 75 e 76 Galpão Pop, José Avelino também tem, gente CREA, box 496 Beleza, eu falei aqui no programa da nossa querida CREA Agora a gente fala da FreeCell Telefone e celular é FreeCell E já que você vai dar um presente ao amor da sua vida, viu garotinho Tem que ser na FreeCell Você vai dizer alô para todo mundo com os aparelhos de última tecnologia Que a FreeCell oferece São 10 anos no mercado, minha gente Sempre praticando os melhores preços Onde tem um shopping, tem... FreeCell celular Shopping central, loja 28 no centro Verso shopping no térreo, loja 148 No shopping Camelo 2 Loja 16, no Norte Shopping no primeiro piso Loja 421 Também no shopping Diogo, loja A21 no centro No Norte Shopping Maracanã tem FreeCell menino No shopping Benfica no segundo piso Loja 204 No shopping Iander na Calcaia Também tem FreeCell, loja 124 no primeiro piso O melhor atendimento, as melhores vantagens para você comprar o seu telefone É somente na... FreeCell celular Beleza Pepito Fala aí FreeCell celular Manda aqui um abraço para o padrão Giovanni Gente boa Cadê você meu amigo Iuri Iuri, meu filho Toda moçada da FreeCell A parceria do show do Pepteiro no rádio e na televisão Nós estamos aqui, nós estamos aqui na TV todo domingo Às 10h20 da manhã e na 3FM 91,3 todo dia De umas 4 da tarde Eu, Pepteiro e a minha parceira, minha companheira Leila Diógenes, a mulher do microfone É... Em nome do Prático e Barba Que deixa a sua pele bem bacana Deixa a sua pele bem legal A sua pele não fica irritada Porque na hora de tirar daquele... Barbear Ficar com a pele bem macia, bem gostosinha Tem que ter o Prático e Barba É o jeito fácil de tirar da barba E ficar com aquela pele bem lisinha de verdade Prático e Barba é um produto 100% confiável Usado e aprovado pelos homens mais exigentes do Brasil Assim como Guido Albuquerque Tem a lâmina inglesa, tem o cabo longo Tem também a versão Plus e a versão Suave Você decide por que pagar mais caro Se você tem qualidade e preço justo Com Prático e Barba Pedidos pelo telefone 0800 709 3330 Tá na hora de agradecer primeiramente essa banda maravilhosa A gente tem um apreço, um carinho especial Porque particularmente Eu vi um show da banda Pisada Forrozinho lá no Pinheiro Clube Fiquei apaixonado Tava todo mundo parado Essa banda chegou 1h30 para 2h da madrugada já O dia já tava naquelas mediações Caindo uma tromba d'água E aí quando essa pisada forrozeira Eu falei assim A partir de agora Aqui no Pinheiro Clube O sucesso tá chegando É pisada forrozeira Aí a negara Pá, pá Começou todo mundo a correr Fala pra Nossa Senhora o que é isso É bom, é bom dançar A cara da banda aí Todo mundo vai do interior A gente toca até amanhã seu dia Pessoal